E aí rapaziada do Youtube, tudo bem? Beleza! Aqui é Moscovski que está falando e em primeiro lugar quero dizer que está sendo bem legal postar os vídeos que eu estou fazendo de moto não só pelos passeios, mas também pelos amigos o pessoal fica bastante satisfeito ao se verem nos vídeos e é bem legal e a gente vai continuar fazendo isso, ok? Hoje nós vamos falar de um assunto diferente, porque assim que eu comprei a GoPro eu tive a necessidade de fazer um suporte para o capacete e ao procurar no Youtube eu sempre encontrei aquele mesmo projeto, que é o Durepox, aquele molde Durepox quadradinho que cola com dupla face no queixo, é bem legal, é interessante, até então é só o que eu conhecia mas eu estava querendo alguma coisa diferente e certo dia eu fui atender um cliente, eu trabalho com vendas, fui atender um cliente numa cidade aqui próxima de comunicação visual e eu vi esse cliente trabalhando com um produto chamado PVC onde eles fazem letras e números para a fachada e o mais interessante de tudo é que esse produto eles moldavam com calor então quer dizer, é um produto que aceitava calor e você fazia várias coisas com esse produto e daí logo veio a ideia do suporte, tá? para que vocês tenham uma ideia, esse produto, é... eles... tem... é... dá muita sobra esse tipo de produto, tá? eles usam lá, tiram os números, as letras que precisam e o resto é tudo lixo então, na hora que eu pedi para ele, ele falou, meu, o que você quiser levar aí, você pode levar porque isso tudo é lixo tá? o produto é isso aqui, ó tá? isso aqui são sobras que eu recolhi lá com ele tá? dá para ver direitinho no caso, esse aqui é um pouco fino, tá? para fazer o suporte porque eu cheguei a fazer com... essa placa aqui, ela deu muita trepidação mas para que a gente possa estar mostrando e eu quero fazer um vídeo rápido, bem objetivo vai servir, tá? se vocês encontrarem, procurem achar mais grossinho para que não fique vibrando, tá? na hora da filmagem e o que eu falei, você vai conseguir moldar com isqueiro, no fogão da cozinha, sei lá qualquer calor que você der, ele vai aceitar no caso, esse aqui, por ser branco, ele está ficando preto aqui, por causa da fumaça, tá? mas olhem só você consegue estar moldando a peça a dica legal para na hora que vocês forem fazer esse suporte está com pano úmido que assim que parar na posição que você quiser você já passa o pano úmido ele vai secar rapidinho e vai parar na posição que você quer tá certo? como que foi feito isso? vamos mostrar aqui primeiro aqui no caso eu fiz esse primeiro capacete tá? você vai encontrar esse produto também em várias cores, tá? esse PVC tem tudo que é cor aqui no caso eu fiz ele mais estreito por conta da grande entrada de ar que tem esse rafa 10, tá? então eu tinha pouco espaço para trabalhar lembrando que vocês tem que colar com uma fita de dupla face de qualidade para que não tenha problema, né? se você esbarrar, acontecer qualquer coisa, cair tá? e sempre bom também, ó o cabinho tá? você pode fazer esse cabinho com a linha de pesca, né? juntou a fivela e ao parafuso da GoPro caso ela venha se desprender ela não vai cair o Hulk tá dando um oi aí pra gente meu cachorro no CL eu já consegui fazer um suporte mais largo tá vendo? por causa da entrada de ar menor fica muito bom também aqui combinei o preto com a cor do capacete tá? como que você faz? como que você corta? você pode usar uma serrinha sem folhinha de serra num arco, né? pra você ter mais um apoio no caso aqui eu fiz com a tico-tico, né? porque eu tenho a tico-tico ficou bem legal só pra vocês terem uma ideia e a gente não atrasar muito aqui o vídeo não ficar uma coisa chata eu fiz um desenho que é mais ou menos isso aqui que vocês vão riscar, tá? na placa de PVC você corta no caso eu fiz esse cantinho aqui depois pra dar um acabamento, né? eu cortei em diagonal a espessura, a altura que vocês quiserem no queixo e aquela sobra aqui embaixo é como se fosse um T de cabeça pra baixo mesmo você vai esquentar também e dobrar na posição certa perfeito? esse produto ele é bem versátil também pra outras coisas eu já fiz um acessório de GoPro aqui com ele o mesmo produto que eu usei aqui nesse capacete tem pedacinhos que sobram olha só, eu fiz, né? furei com a furadeira encaixo aqui a GoPro sem problema isso aqui é pra você usar numa luva usar numa camisa alguma coisa, numa jaqueta, né? se você quiser uma posição diferente tá certo? você vai conseguir fazer bastante coisa, tá? então fica aí a dica se vocês gostaram dá um ok se inscrevam e nas necessidades do dia a dia principalmente sobre motos eu vou tá fazendo algum vídeo e vou tá postando aqui ok? obrigado aí valeu rapaziada